Olá meus amigos, esta cidade se chama Neu Sousene É uma cidade pequena que tem 40 mil habitantes que... e... sete pequenas e deixou os Paris, não? e... é uma pequena ville de França mas eu não ia... eu não ia... eu não ia... eu... tudo de suito porque... eu venia para fotografar justamente esta cidade lá é... uma estacion de fer... um portão uma casa que não está aqui Aqui... é... e... eu... os... eu... os... o...va... eu... os... 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 os...somos... anos... que... passam por aqui também Obrigado.